Você está assistindo o Drops, o boletim de notícias do site poltronapop.com.br? O ator Tony Todd irá dublar o personagem Zoom na segunda temporada de The Flash. Segundo o produtor executivo da série, Andrew Kreisberg, eles querem fazer o mesmo que foi feito em Star Wars, quando o ator David Prowse interpretava o Darth Vader fisicamente, enquanto James Earl Jones fazia a voz do vilão. A CBS e a Entertainment Weekly acabam de revelar a primeira foto oficial de Gemma Teton com a Lucy Lane, na série Supergirl da CBS. E ainda falando sobre séries da DC Comics na TV, o produtor executivo da série, Earl Mark Guggenheim, revelou hoje uma arte da quarta temporada da série que faz uma menção nada sutil ao herói Lanterna Verde. Como você pode ver aí na tela, a arte é um postal promocional da cidade Coast City, que é a cidade natal do Hall Jordan, piloto que vem a se tornar o Lanterna Verde do setor 2814. E o slogan desse postal ainda remete ao lema do Lanterna Verde, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Outras referências ao Lanterna Verde já foram feitas nas séries Arrow e The Flash, porém o próprio Guggenheim já disse que um crossover entre esses personagens é bem improvável. E pra terminar, fiquei com um pedacinho do trailer do game Star Wars Galaxy of Heroes, que será lançado para iOS e Android em breve. Se você curtiu o vídeo, compartilhe! Para mais notícias do universo da cultura pop e do mundo nerd, acesse nosso site e nossas redes sociais. O episódio de hoje, é claro, é dedicado ao neurologista e escritor Oliver Sacks e também ao diretor e roteirista Wes Craven. Ambos faleceram neste fim de semana e restam aqui as nossas homenagens e admiração. Que descansem em paz e a gente se vê amanhã!